E olha só que coisa louca, jogador completa GTA V, 0 GTA V, de forma pacifista, depois de 3 anos, olha aqui. O amigo que fez isso é o canal aqui no YouTube, Dark Viper AU, tá, e ele, o título é, esse vídeo durou 3 anos pra fazer, você consegue completar o GTA V sem matar ninguém? Final pacifista. E aí, aqui, olha aqui, ó, Matthew, que é o nome dele, demorou 3 anos, mais especificamente 1.227 dias pra chegar ao final dos créditos do título, com o objetivo de matar ou machucar o menor número de NPCs possível. O rapaz iniciou sua aventura em maio de 2019 e gravou mais de 1.000 horas de gameplay, passando por todas as missões de história e evitando todos os assassinatos que conseguia. De acordo com as suas próprias regras, apenas eliminações necessárias para a trama avançar seriam feitas. Um dos métodos que ele adotou foi fazer que outros NPCs atirassem nas pessoas durante o combate, além de apostar bastante nas suas técnicas de stealth pra não ser visto e iniciar a batalha sem querer. Vale mencionar que o código de trapaço ou mods não foram utilizados, tá? Pra quem ficou curioso, depois que o último vídeo da saga foi postado ontem, dia 3 de outubro, né, isso já faz tempo, deu pra ver que essa partida pacifista tirou apenas a vida de 96 NPCs, né? É, galera, sabe que no GTA você mata a gente ali atualmente. E assim, ainda tem a morte por acidente, né? Que você mata sem querer, né, no GTA. Então pra você fazer zerar desse jeito, o cara do meu 3 anos pra fazer, é muito difícil, muito difícil. E assim, como não existe, ele teve que inventar as próprias regras, porque não existe uma regra. Porque realmente é impossível você zerar o GTA sem matar ninguém. Não dá porque as missões da história, você precisa matar, faz parte da história, né? Você não avança se você não matar certos personagens. E aí o cara fez aí o mínimo de morte. Eu acho bom legal essas coisas que a galera zera de uma maneira muito diferenciada. Isso é uma coisa que só existe na era da internet, né? Porque antigamente não tinha, ninguém via, compartilhava. Então é interessante porque isso estimula a galera a jogar os jogos de uma maneira muito diferente e trazer esse entretenimento pra galera. Muito legal.